à música. É, no entanto, uma ginasta cuja imagem é muito semelhante à de Helena Vitrichen, que é a atual campeã mundial, facto-se que deve ser evitado, uma vez que cada ginasta deverá ter o seu estilo próprio. Na imagem, Vitória Frater, da Hungria, é fita. Música 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 Uma ginasta com um estilo muito próprio, uma ginasta muito rápida, não tão ampla quanto a ginasta anterior. Música